Mateo, sou nina da peguiça minha Tei na mateo, eu golpei na fudera Mateo, sou nina da peguiça Tei na mateo, eu golpei na fudera Mateo, sou nina da peguiça minha Tei na mateo, eu golpei na fudera Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.